E aí, vai no rolê com nós, pro Rio de Janeiro, vai no rolê, vai ganhar um óleo da PowerMoto, certo mano? Grátis, grátis, põe no rolê com nós, ganha um óleo pra passar na corrente, aí não vai de corrente seca não, é nóis, motocavlog.com Bora cachorro, daquele jeito né, pegar essas entreguinhas, hoje só saiu, só, só, filé de pescoço de frango Só carne de pescoço hoje, me entreguei de 5 mano, 5, 5, 5, 5, 4 real hoje, nada mano, nada vezes isso né, mas tá bom, ontem nós deu uma estourada legal Vamos aí, vai, mais uma de 5 aí ó Bora trabalhar, entregar pizzinha, que é nóis Aquele jeito cachorro, desse jeito cachorro É nóis nas pizzas Bora Vamos Tem uns comunicados importantes pra passar pra vocês aí hein, é, passei do Hopi Hari, fui cancelado Por que, motoca? Cancelou o passeio do Hopi Hari, mano? Hopi Hari manda hora, mano Muita gente me mandou e-mail, me mandou sinal de fumaça, me mandou comentário no vídeo, me passou o WhatsApp Dizendo que o Hopi Hari está enganando as pessoas, entendeu? Que você vai lá, tem 5, tem 4, 5 brinquedos abertos, tem uma fila desgraçada, porque tem poucas atrações abertas né E você não consegue curtir, você passa o dia enfrentando fila Pra enfrentar fila, eu vou pra praia, é, pelo menos tem a praia, né Pega a fila lá pra comprar pão, mas volta pra praia Francisco Oliveira Braga Coloca só o Frá, espaço Oliveira, espaço e Braga Francisco de Oliveira Braga, pronto, aí ó Fácil, fácil 54 Nossa, que cheiro de embreagem desse busão, mano Passou, mano Tá fritando, hein, feio Nossa, mó cheirão forte de embreagem E aí, carcinha É tudo nosso, nada nosso Daquele jeito, cachorro, daquele jeito Então, mano Então eu vou cancelar esse passeio, mano Se fosse uma pessoa só falando, tava bom, né, mano Eu nunca fui numa pirrada, eu não posso dizer Mas, tipo assim, velho É Foi mais de 10 pessoas diferentes, entendeu E não foi só de vocês, não Foi gente, gente que eu conheço Gente aqui Né, gente próxima a mim aqui Né Gente que comenta os vídeos aí direto também Tá sempre por nós, né, mano Vamos passar aqui Vamos ver se o maninho tá aqui na pizzaria aqui, mano Dá uma ideia nele aqui Pera aí Ele tá aqui, o cabeludo? Ô, só vê Não tá, mano Ele falou que queria pegar uma camiseta Eu ia falar que eu trouxe a camiseta dele Inclusive, quem quiser colar aí, mano Avenida Patrizolivertanos Olivetanos 827 na Vila Esperança É Bairro da Penha Pra vocês se situarem melhor aí Certo, cachorro? Ah, cena é essa, cuzão Ai, ai É farol vermelho Mas uma área dessa Todo gato é pardo Isso daí Andando igual uma tartaruga na esquerda É Então pra levar vocês Enrole furado, mano Opa, 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 opa Vai levar vocês em rolê furado, mano Nem levo, mano Vocês entenderam, mano? Nós queremos fazer um rolê da hora Não levar vocês pra passar raiva Inclusive, teve gente aí Que comprou e eu devolvi o dinheiro Certo? Que nós também não vamos ficar com dinheiro de ninguém, não Nós não estamos aqui pra isso, não Entendeu? O nós é desse jeito, cachorro É preto no branco Opa Recalculou a rota Então é pra aqui, pra baixo É, já tá chegando Já estamos chegando É pertinho Tem que entrar aqui Ah, estamos cansadão, cachorro Tá bom, né? É, aqui já Rua Francisco de Oliveira A Braga 54 É isso mesmo E tem uma outra fita pra falar pra vocês Então, né, meu Não comprem mais ingresso no Ramp Harrier Inclusive, é É Aliás O Voyager Eu vou remover do site Aquele Esse Essa opção aí 54, né? Pode crer Ali é 91 54 é pra baixo É aqui, ó As duas Não, é essa aqui É 54 Pizza Ai, ai Deixa lá Um ponto morto Vai, filho Tô pisando Ah, é Tava pisando em cima do câmbio E tentando jogar o Mata-cachorro pra cima Aí não vai, né? Ô, boa noite Tudo jóia? Pagamento de cartão Valor 82 E 80 Você cancelou aqui já, né? Ah, tá Entendi Tá mais rápido Que meus olhos podem ver Valeu Muito obrigado Bom apetite É uma ótima semana pra você, irmão Valeu Certo, cachorreira Vamos aí Então, mano Certo, mano? Não ia, mano Não ia Colocar vocês em barca furada Então eu sinto muito Aí, tamo cancelando O passeio pro Hopi Hari A partir de agora Certo? A gente vai bolar outra coisa Aí tem o Etten Wild Que é lá do lado do Hopi Hari Só que é um parque aquático Só que tem que estar no calorzão, né, mano? Tudo bem que não tá fazendo aquele frio Mas estamos no inverno, né? Estamos sujeitos a pegar um dia de friaca intensa Então é melhor a gente esperar Na primavera, no verão A gente faz esse rolê aí Enquanto isso A gente vai bolar outra coisa aí Esquenta a cabeça, não Não vai dar um jeito de se trombar, cachorro Pizza Pan também Precisa A gente fazer uma pizzada Só se a gente marcar E cada um vai por sua conta, entendeu? Porque Pra fazer em parceria lá com a Pizza Pan Precisa de autorização da franquia É mó burocracia do caralho E eu não tenho tempo pra burocracia É, mano Certo, cachorreira Um assunto que eu queria falar, mano Opa Rapaz, mano Queixo duro O Prisma O bicho Bicho Cachaça faz o cara Ter que fazer musculação Pra girar um volante De direção hidráulica Oh, falar pra vocês, hein, mano WhatsApp, hein, velho Ei, WhatsApp, mano O bagulho é o seguinte, mano Eu divulguei meu número do WhatsApp aí No intuito de pegar serviço de motofrete Certo, mano É, eu já sabia que vocês iam chamar Porque não tem É O cara chama, né, mano O cara chama O cara quer trocar ideia Não gosta Não curte trocar uma ideia Só que é o seguinte Né, meu É A prioridade realmente é o trabalho Entendeu Não desfazendo de ninguém Não menosprezando ninguém Jamais, né, mano É Mas eu gostaria de deixar bem claro Eu, né O meu número tá aí divulgado Pra quem quiser pedir motoboy Entendeu Inclusive eu falo Quem quer pedir motoboy Já vai direto ao assunto Por favor Escreve lá Preciso de motoboy Porque não dá, mano Não dá Não dá pra trocar ideia com todo mundo Né, meu Nos grupos Eu já falei Pra criar os grupos lá, né, mano Não dá pra eu ficar adicionando As pessoas no grupo, né, mano As galera Pessoal que é administrador do grupo aí Por favor Vai adicionando, pessoal Aí eu não consigo Não tenho tempo Ah, tem que dar o papo reto, cachorro Que se não Eu vou ter que ficar inventando desculpinha Que eu não quero ficar inventando desculpa Pra vocês não, tá ligado E volto a dizer, mano Não é por maldade Não é por nada, não, mano Porque eu Mano Os comentários lá no YouTube Eu leio todos Eu respondo o máximo que eu posso Entendeu Inclusive eu tô respondendo menos comentário Agora porque o pessoal tá me chamando no WhatsApp Não tenho tempo nem de assistir o vídeo Tem que ficar Entendeu Então por favor, mano O menos que vocês me chamarem Que vocês me chamarem via WhatsApp Pra mim é melhor Certo do ali Já vai embora Chega por hoje Ah, é, né Pegou Pegou o cascaio pelo menos Porra nenhuma Peguei, recebi Ah, tá Então eu vou receber, mano Cê é louco Quem? Ah Vixe Ih, eu quero meu dinheiro Trabalhei, quero receber E aí é o seguinte, mano Certo? Chama lá no comentário do vídeo Chama lá na fanpage No facebook lá, mano Evita de me chamar no WhatsApp Pra pedir salve Pra tentar trocar ideia, mano Porque assim É É É É É Eu Eu tô dando prioridade mesmo Né, meu A quem precisa de motoboy O número tá lá pra isso Né Esse meio de comunicação é pra isso Mesmo que for pra comprar chaveirinho Cordão Mano, aconteceu uma treta, mano Eu não sei se eu vou conseguir contar isso pra vocês Certo? O que que aconteceu? O maninho É O maninho me chamou lá Pra comprar um chaveirinho E aí qual que foi a cena? Né Ele mandou Eu Eu passei o número da conta pra ele Ele foi lá Depositou o dinheiro pra mim No intuito de comprar o cordãozinho E isso via WhatsApp Entendeu? Só que tem Trinta grupos de WhatsApp Fora o pessoal que me chamou no privado O que que aconteceu? Sumiu a conversa Eu não achei mais a conversa do moleque Né? Ah Aí passou uma semana Caiu o moleque Ó, mano Você vai mandar meu cordão? Que não sei o que Eu nem lembrava mais Foi isso que aconteceu Aí eu mandei o cordão pro moleque, né? Então, mano Quer comprar cordãozinho? Quer comprar camiseta? Os moletons vão chegar essa semana Mas, pelo amor de Deus Entra no site, mano Motocavlog.com Fácil, fácil O link tá na descrição do vídeo Certo, cachorreira? Qualquer dúvida aí, mano Dá pra comprar com cartão Dá pra comprar Eu já marquei Dá pra comprar via bolo Dá pra Quem não tem cartão de crédito Não tem cartão de débito É Dá pra comprar com boleto bancário Se você não sabe comprar Pede pra uma pessoa Aí pro seu pai Pra sua mãe Pra sua tia Pra aquele Pra aquele seu camarada nerd Que sabe mexer em computador Que você não sabe Pede pra ele te dar uma força, mano Porque Pra acontecer essas fitas aí Não é interessante Entendeu, mano? Na época nós concordamos Melhor dar uma ideia Papo reto, né, cuzão? Fala aí Do que ficar gerando Transtorno depois, mano Não é na maldade não, tio Eu tenho o maior carinho Por todos vocês aí Vocês que me levantaram No YouTube aí O cara da 150 Chegando a 20 mil inscritos, tio Gratidão é o que nós mais tem, cuzão Cê é louco Eu acho da hora Todo mundo, mano E na medida do possível Você, né, meu Quem conseguiu Bater um papo comigo aí Sabe que nós trocamos uma ideia, mano Na medida do possível Nós trocamos uma ideia, mano Mas, né, meu E teve gente Que chamou lá E aí, mano Só se eu for Aí apaguei a conversa Porque não dá pra trocar ideia Aí daqui a pouco Ó, mano Cê não atende nós Cê não dá atenção Não sei o que Papapá Eu já falei, truta Que o bagulho é pra trabalhar, mano Entendeu? Quer chamar nós? Chama lá no Face Chama no comentário do vídeo Nós responde Cê sabe que nós responde Né, meu Então não tem necessidade Certo, cachorro? Então é nós Desculpa qualquer coisa aí Que eu esteja falando aí, né, mano Que o bagulho é Certo? Tá me chamando? Que? Vai tomar no cu Que se foda Paga meu dinheiro Já era Tem dois de cinco Quer levar as duas? Hã? O quê? Entrega Entrega ainda tem? Duas de cinco Vigem Não, essas horas Eu quero trabalhar Não, mais não Eu quero receber E ir embora Pode levar Não, pode levar Pode levar o tio Vixe, não, mano Dá essa coisa pra você Você já estourou hoje Então é nós, mano Mesmo assim É Muito obrigado a vocês aí Por assistir Por deixar um comentário Por compartilhar o vídeo Tamo junto É nós Até o próximo vídeo Olha, Juju Oi Quem me chamou aqui? Eu vou pagar Ah, você vai me pagar? Que maravilha Quero É tudo que eu mais quero Nessa vida Calculadora Calculadora Por gentileza Rápido Quatro Mais quatro Mais dez Mais cinco Mais cinco Mais três Mais Hã? Mais quarenta Você tá falando 76 reais Deu as entregas só, né? Não Quarenta Hã? Quarenta Mais Mais Três De cinco Três Mais Cinco Tá errado mesmo Trinta e um Mais Quarenta Setenta e um Ok, all right girl, man Ai, eu tinha umas caixinhas aí Que me passaram no No Vi, já era Subiu Ai, eu esqueço, mano Memória de Dóris Tô 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 gravando Morre Sai daí Sai Talvez quando O meu lugar de trabalho Lá no fundo Aí sim Obrigado Até o próximo vídeo Ai, caralho Dá uma trabalhada Lá no fundo